Empréstimo consignado BPC Loas, você sabe que tem valores liberados e valores extras e ainda maiores para o consignado BPC Loas, ou seja, o empréstimo consignado do BPC Loas ele começou na data do dia 17 de março, só que muitas pessoas ainda não sabem que tudo isso vai acabar, pode acabar nos próximos dias e eu vou explicar aqui como você vai conseguir mais dinheiro através das informações que eu vou passar aqui para você, para você receber mais de R$17 mil na sua conta corrente ou alguém da sua família que recebe o benefício BPC Loas. E além de tudo isso, eu vou responder algumas perguntas para você que está aí do outro lado, saber de todos os detalhes e saber também quando tudo isso termina, afinal, tem poucos dias aí para isso acabar e você pode aproveitar as melhores oportunidades. Depois eu vou deixar também o nosso telefone de contato aqui em cima, para você também se precisar tirar as suas dúvidas ou receber esse dinheiro em poucas horas na sua conta, vai estar disponível o tempo todo o nosso telefone de contato aqui. E olha só, para você saber, eu vou responder nesse vídeo aqui, qual banco faz empréstimo para o BPC Loas, quem tem o BPC Loas pode fazer empréstimo, eu vou responder também qual o valor do empréstimo do BPC Loas, afinal, quanto de dinheiro, quanto você paga por mês, quanto vai sobrar do seu salário, eu vou explicar tudo isso. E foi liberado então esse empréstimo para o BPC? É claro que eu vou explicar também quando vai ser liberado o empréstimo consignado para quem recebe o BPC Loas, que tem representante legal. O representante legal vai poder pegar esse dinheiro? Eu vou explicar nesse vídeo também e ainda como desbloquear o Loas para empréstimo consignado, como desbloquear o Loas para empréstimo no meu INSS. São todas essas perguntas e é claro, como fazer o empréstimo consignado do BPC. Eu vou começar esse vídeo agora explicando. O meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e atuo aqui no maior canal de financeira do Brasil, na João Financeira TV. Vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta. Qual banco faz empréstimo para o BPC Loas? Você deve estar se perguntando onde é que eu vou, será que eu devo ir no mesmo banco que eu recebo, como que eu faço para conseguir mais dinheiro? Olha só, são vários os bancos que são signatários do INSS que tem essa autorização para poder fazer empréstimo consignado no BPC Loas, só que muitas pessoas simplesmente vão sempre onde recebe. Então lá você vai pagar um juro mais caro, você vai pagar várias outras taxas agregadas nesse empréstimo consignado, por isso se você está precisando desse dinheiro, tem pressa para receber. Aí eu estou no SPC, no será, será que eu não consigo? Você vai poder chamar também a João Financeira, está aqui esse contato de WhatsApp para você conseguir o dinheiro mais rápido, mais fácil e mais prático. Isso já responde as suas perguntas. Tem vários bancos, eu vou deixar uma lista de bancos aqui para você acessar, mas é claro, a melhor opção é a João Financeira para você não cair em golpes. E a segunda pergunta, quem tem o BPC Loas pode fazer empréstimo consignado? Que data isso vai terminar? O BPC Loas pode fazer o empréstimo consignado sim, as regras para fazer o empréstimo consignado tem que ser maior de idade, é a regra principal, a pessoa não pode ser aí menor de 18 anos nem em hipótese alguma ela vai conseguir fazer o empréstimo consignado e a idade máxima. Sendo que o BPC Loas também é para as pessoas acima de 65 anos ou idosos com deficiência física, e pessoas com deficiência física também conseguem receber o benefício do BPC Loas. A idade máxima é até 74 anos. Se passar de 74 não consegue mais, até pode conseguir, mas são valores menores, mas o limite máximo de idade é até 79 anos. Depois disso, já não consegue mais fazer esse empréstimo consignado. Para conseguir em 84 vezes e os valores máximos que eu vou explicar aqui, seria sim até 74 anos de idade as regras do empréstimo consignado BPC Loas. E olha só, as pessoas me perguntam qual é o valor do empréstimo BPC Loas, quanto a pessoa vai poder pegar de dinheiro. Então é importante você anotar aí caso você precisar. Olha só, o valor máximo hoje aproximado é R$17.008,36. Então esse é um valor diário aproximado todos os dias. Os bancos pegam o dinheiro emprestado para emprestar para você e por isso que a João Financeira tem a melhor opção. A João Financeira consulta quais os bancos estão melhores e através da João Financeira, que é a representante de mais de 16 bancos, você consegue o dinheiro mais barato na sua conta. Mas João, R$17.000 eu vou pegar. Quanto de parcela eu vou pagar por mês? Você que está aí do outro lado. Apenas R$484,00 a parcela fixa por mês que você paga. E ainda se você resolver pagar antes do tempo, você tem desconto de pagamento antecipado. E isso você encontra na João Financeira. Esse pagamento também é dividido em duas partes. Para você receber a parte do contrato novo, você vai receber em torno de R$15.840,00. É uma parcela aproximada de R$424,00. Isso já está pré-aprovado para você, basta você solicitar. Você pode solicitar nesse WhatsApp que está aparecendo aqui em cima. E você vai ter direito também a um cartão de crédito, onde você vai poder fazer compras, compras parceladas, pagar com a fatura do seu cartão e ainda liberar em torno de R$1.166,00 de extra para você que é beneficiário ou beneficiária do BPC Luas. Vai conseguir esse empréstimo consignado também. E olha só, também aqui as perguntas. Temos aqui, se o representante legal vai poder fazer esse empréstimo consignado? Eu já vou responder essa pergunta também e eu preciso falar aqui como fazer o desbloqueio. Você que está com dúvida aí, gente, ah, eu preciso fazer o meu desbloqueio. A João Financeira facilita muito isso para você. A João Financeira tem o acesso aos maiores especialistas de empréstimo consignado que desbloqueiam o seu benefício, pois a pessoa, muitas das vezes, aparece lá. Benefício bloqueado para empréstimo. Precisa fazer o desbloqueio. Nós fizemos esse desbloqueio para você de forma gratuita, de forma rápida e prática. E se você quiser fazer o desbloqueio em casa também, eu vou deixar depois um card aqui em cima. Vai aparecer um cardzinho para você clicar no vídeo sobre o desbloqueio do empréstimo consignado para o BPC Luas. E agora, as respostas finais aqui sobre o representante legal também que as pessoas perguntam. O representante legal, eu estive conversando com o próprio presidente do INSS. É a dúvida de muitas pessoas aí, mães de família. Mas, afinal, coloca aqui no comentário você é a favor de liberar o empréstimo consignado para o representante legal. Explica aqui a justificativa sua porque você precisa. O próprio presidente do INSS lá em reunião não acatou muito essa ideia. Então, nos próximos dias, nós não temos aí a previsão de liberação para representante legal. Por enquanto, quem é representante legal e está registrado no INSS, não vai poder pegar o empréstimo consignado. Mas, para quem estiver inscrito aqui no canal, vai saber se isso vai ter mudanças nos próximos dias. Isso pode ser liberado, mas a dificuldade é muito clara que não é fácil liberar. Se você ficar com alguma dúvida, precisar de alguma ajuda também, ou precisar do empréstimo consignado, nós vamos estar à sua disposição. O nosso WhatsApp é esse que está aparecendo aqui na tela. É o 54-3324-3284. Você vai falar com a João Financeira, a melhor equipe de crédito consignado do Brasil. Vou ficar muito feliz se você deixar o like nesse vídeo e se inscrever porque aqui você vai receber todas as atualizações que você precisa porque eu sei que você merece um direito seu. Muito obrigado. Eu vou deixar uns vídeos aqui para você continuar assistindo aqui porque sempre vale a pena estar bem informado. Transcrição e Legendas Pedro Negri